Aí teu irmão, a GTOzinho quebrando pau. Tem que respeitar, tem que respeitar a GTO. A máquina é boa demais, não é, Luiz? A máquina é excelente. Hã? Não, a máquina é boa, senhor. Aí, eu tenho um companheiro meu que quer que eu arrume uma bicolor dessa aqui pra ele. Eu vou arrumar uma bicolor dessa aqui pra ele, que essa aqui, essa aqui não tá saída aqui não. Nem o imprensor, né, que são... Não quebra, só me quebra, né? É, ó. Um matinho novo comprido, meladinho, meladinho. Tem que respeitar a GTO, não adianta não, é, GTO é GTO. Hã? É, adesiva, é, só adesiva. Olha que espetáculo. Por que que o patrão não colocou ele virado? Vou falar a verdade. Comunagem? Por que que não rodou o formato hoje? Munheca demais. Munheca demais. Munheca demais. Munheca? Não, só pra economizar cortes aqui, ó. Aqui, ó, já tem dois cortes economizados. Fala nada, não. Eu pus o desformado pra te ajudar, Matheus. Fala nada. Você pode ter certeza. Eu ia colocar no 8, eu falei assim, não, peraí que eu vou ajudar o Matheus. Aí eu fui e coloquei no 9, porque aí você me economizou dois cortes. Fala no 10. Oi, você tá dando acerto aí? Fica no 10. P56, vai? Eu acho que isso é. Não é mais, pô. Mas ficou brincando, ela é bozinha. Esse aqui tá novinho, esse que eu comprei, novinho. Comprei lá na Tigre. Esse cara lá é bacana, viu? Pode ir lá. Vamos ver, Matheus, vamos ver. Ó, Matheus, tá vendo esse aí que depois a gente vai apertar esse aqui, ó. Aqui. Tá tendo estranhinho. Agora que eu vi isso, vou meter um antilubre aqui, esses parafugos aí deve estar ruim demais. Registro, registro. Coloquei no 9 para economizar corte, foi papel não. Vamos com a fé agora mesmo. Ó lá, 15 frases da tarde, só um café. Na hora já, ó. Ó, aqui é artinho. Conta meus segredos, hein? É. Não, você vai fazer faculdade, aprender tudo agora que você tá fazendo aqui, porque deixar tudo no YouTube, que o próximo que eu contratar, não, vai lá no YouTube que o Matheus ensinou tudo. Conta os segredos no YouTube. Luiz também, devagarzinho, filmeia tudo ali, ó. Tá aposentando ali, ó, aqui vem, ó. Vai lá pro Caribe. Linda. Pra onde você vai? Claro que é o Natal. Tem, tem multiliteiro no Natal lá. Quereja é o Natal. Quereja é o Natal. Quereja é o Natal. Quereja é o Natal. Multiliteiro eu não vou para o trabalho multiliteiro. Ah, tá. Então, eu criei o canal GTOZ aí. Luiz GTOZ, já falei. Luiz GTOZ, já falei. Luiz GTOZ, já falei. Tem o Março lá no Natal, mas o Março é multiliteiro. No Maranhão tem o... Tem o Renan, que é GTOZ no Maranhão. Aqui levou a 46. Você vai ter que quebrar ele. Por que que essa pinha FD-CV é emburcada assim? Não sei não. Ó. Quanto ficou certo lá, velho. Dá uma pressãozinha de leve. Levinha. Bem levinha. Vamos ver se compensou. Tomate, hein, ó. Estupção, ó. É o que compensou, Matheus. 3,5. Caramba. O Renan é o outro tampador para a câmera raiva. Só que extra coco. Nossa Senhora, pode largar. Ó. Jornal para nem passar perto. Papel jornal para nem passar perto. É o que dá risquinho nela. É desliga na hora. Aí, ó. Melhor imagem, hein. Melhor imagem, ó. O Capulano vai rodar um envelope, hein. Ó. 2 mil envelope. E é o danado, hein. É o danado, ó. Do script. Vou filmar para vocês também. A gente vai fazer 444 vídeos. Ó. E aí, o registro lá para vocês aí. Eita, eita, eita. Aê. Vai aí. Pode ser a limita, não vai mais, não. Não, então. Ó, pera aí. Pode filmar aí. E aí, ó. Não está batendo, não. Não é, Matheus. Não perde o foco, não, Matheus. Não perde o brilho aí, não, Matheus. Tô vendo sua habilidade. Pô, não perde a audiência aí, não, Matheus. Ó. Gostou? Gostou. Corta, não. Saca que esse aqui tá agarrando, hein. Ó. Ó. Vai. Vai. Aconteceu um milagre que alguém soltou bonitinho. Sem corte, hein. Só tem que acertar o gol. Parece que... Aí, galera, ó. Chegou na hora boa, ó. Olha lá, ela, lá. Olha lá, ela, lá. Olha lá, ela. Ó. Ó. Que que é isso aqui? Mano. Ele tá com freio dentro, Matheus. Ele tem 50 folhas aqui, não tem? Tem 100 folhas. Tem 100? Aí, galera, ó. Já tamo em maio. Já tem que começar a fazer a agendinha, não tem? Ó. Copo de linha. Só não tá plasticado, né? Tá plasticado? Tá, tá laminado. Ah, tá laminado. Tá mesmo. Tá. Certo. Tis do loco. Tis do loco.